Oi gente, tudo bem? Bom, eu vou falar resumidamente pra vocês como foi a minha viagem pro vídeo novo canal. Eu viajei pra Alemanha dia 30 de maio e entrei em território europeu dia 31. A minha viagem foi de Fortaleza com escala em Lisboa e deixei no final na Alemanha. Eu só tive um pouquinho de mais dificuldade no check-in da TAP, que foi lá em Fortaleza, porque os funcionários não sabiam das novas regras pra casais não casados. E ele meio que já tava assim, quase me mandando voltar pra trás. Mas ele foi olhar lá as regras. Ele foi com a cara de que, olha, eu vou mostrar pra você que você não pode embarcar. E eu, né, como eu já sabia que tava tudo certo e tinha mudado o dia 12 de maio as regras, então eu deixei ele bem tranquilo lá, olhando. E ele veio me mostrar, parece assim, que me pareceu que ele não percebeu ainda que tinha modificado. E ele ficou, olha, não pode entrar por causa que só podem entrar pessoas com razões familiares e isso e tal e tal. Aí ele foi lendo e viu lá a partezinha lá que tinha sobre os casais não casados, que já tinham morado juntos. E aí eu, lá não tinha muito explicado, eu perguntei se ele queria ver a parte que eu tinha impresso e tava bem explicado. Ele pediu pra ver, leu bem direitinho, pediu a minha documentação que eu vou mostrar pra vocês. Depois dele olhar, ele viu que tava tudo certo e me levou até o check-in. Mas mesmo lá no check-in, ele chegando no check-in, ele falou pra moça, eu já olhei a documentação dela e tá tudo direitinho. Mas mesmo assim, quando ele saiu, ela pediu pra ver novamente toda a documentação. Ele pediu pra ver o cartão do passageiro. Esse cartão aqui, ele é um cartão de localização do passageiro pra caso de emergência, caso o passageiro tenha detectado positivo após a viagem. Eles vão ver quem tava próximo do passageiro, onde o passageiro tava sentado. Vão ver onde o passageiro tá hospedado no país e ver mais detalhes sobre o passageiro. Então, esse aqui que eu preenchi, que é obrigatório preencher em caso de conexão, escala ou de entrada em Portugal, em Lisboa. Então, eu preenchi esse aqui e aí eu imprimi pra mostrar pra eles. Então, lá no check-in da TAP, eles viram esse. E esse aqui, que é o da Alemanha. É o cartão de localização da Alemanha. O outro documento foi o teste PCR, que foi bem difícil pra eu conseguir esse teste. Porque eu vim fazer no sábado à tarde e quase nenhum laboratório tava fazendo. Então, foi uma correria doida. Eu perdi meus cartões, eu perdi minha carteira de motorista. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Eu acabei recebendo resultado próximo já da hora de ir pro aeroporto. Eu já tava com o coração assim, saindo pela boca, quase. Vocês imaginam a minha situação. E a carta convite, a carta convite dele, eu também imprimi as cartas convite antigas dele. Mas que só viram, só olharam lá no check-in. Acho que na minha relação não olharam. A minha passagem de volta. Essa passagem aqui, gente, ela é aquela passagem que a gente aluga, tá? Não é uma passagem mesmo de volta que eu vá usar ou que eu possa usar. É uma passagem que a gente aluga. É legalizada, tá? Ela super vale na imigração. Aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês podem me pedir o site. O site que a gente pode alugar a passagem. E aí, eu passo pra vocês. Vocês me pedem aqui nos comentários e eu passo pra vocês, tá? Aqui, gente, é o e-mail que eu tinha mandado pra imigração de Franfru. E aí, eles me responderam. Esse e-mail aqui ainda tava na regra antiga. Na verdade, esse e-mail que eu enviei foi só pra perguntar se a gente, se os brasileiros poderiam fazer conexão em Franfru, né? Na Alemanha. Pra ir pra um outro país que estivesse aceitando brasileiros como turista. Então, eles me responderam que poderia sim fazer conexão em menos de 24 horas. Estando no aeroporto em menos de 24 horas. E que falou também sobre as regras e tal. A gente ficou bem direitinho. E eu acabei imprimindo isso só pra mostrar, caso fosse preciso, como eram as regras antigas. E o prazo que iria ficar, né? Que tem até marcadinho aqui que eu marquei com marca texto. O prazo que iria ficar, que iria ser a mudança. Que foi dia 12 de maio. Esse aqui é um outro e-mail que eu mandei, que foi pra imigração de Franfru também. Perguntando sobre as novas regras. Eu expliquei a minha situação. Eu falei que eu já tava longe do meu namorado já há um ano. Há mais de um ano. E que eu tinha tudo direitinho. Porém, eu não tinha entendido muito bem as regras. Como vocês também, muitas minhas não entenderam. E aí ele me mandou esse e-mail explicando tudo direitinho o que eu precisava. E eu marquei com marca texto pra enfatizar a documentação que é necessária. Pra mostrar no chequinho, pra mostrar pro oficial de imigração que não tivesse a par das novas regras. E assim, eu gostei desse e-mail aqui em especial, mais do que esse outro aqui que eu mandei pra Berlim. Pra imigração de Berlim. Porque esse aqui, ele fala sobre a documentação completa. Mas ele fala assim, desse novo documento que é o de moradia conjunta. Ele fala ou ter um documento de moradia conjunta. Então esse ou me deu mais assim, uma certeza assim, de que, poxa, eu posso usar esse ou dele pra falar, olha. Ele falou que poderia ser tão necessário exatamente trazer esse, esse... All men have been shining, acho que é assim que se fala, gente. Esse aqui foi um e-mail, né, que eu mandei pra imigração de Berlim. Eles me responderam super rápido. E aí eles falaram também sobre as novas regras. Um e-mail assim, que foi mais só mais um e-mail pra dizer, olha, eu tive comunicação com a imigração de Berlim. E eles falaram isso, isso e isso. Eu fiquei sabendo aí que os oficiais não estão mais respondendo. Ou não estão mais querendo avaliar a documentação do pessoal aí que tá enviando. Mas, gente, se a gente for parar pra olhar o lado deles. É muita gente enviando e-mails direto. Então, por exemplo, uma pessoinha, né, como eu, por exemplo, eu enviei duas vezes pra mesma imigração, que foi de Franfru, e enviei uma pra de Berlim. Só perguntando sobre a nova regra. Eu não enviei documento nenhum pra eles analisarem sobre o caso. E, assim, quanta gente não envia perguntando, fazendo pergunta, e ainda envia documento, e aí todo dia envia o e-mail, e às vezes demora pra responder e envia de novo. Então, assim, é muito e-mail, né? É muito trabalhoso. Aí, essa aqui, esses documentos. Lembrando, gente, que tem uns grampinhos, não é só uma folha, não, tá? Tem várias folhinhas. Nesses que eu mostrei pra vocês também, dos e-mails, tem várias folhinhas embaixo, que é completo mesmo. E aí, esse aqui foi o print mesmo, que eu bati no celular, que é do site do BMI, né? Aquele site que tem todas as informações sobre os casais não casados. E aqui, eles explicam bem direitinho, falam sobre declaração de solteiro, tudo bem explicadinho. A declaração de relacionamento, vocês sabem, que tem lá no site. E aí, aqui também explica mais. Essa declaração, ela é muito importante. Aí, eu imprimi ela em inglês e em alemão, pra mostrar lá, na imigração de Lisboa. E aqui, na... caso eles me parassem na imigração de Berlim. Eu sabia que eu não iria passar pela imigração de Berlim, porque eu já iria passar pela de Lisboa. Então, como é tratado change, então é só pela primeira imigração que a gente precisa passar. Mas, caso os oficiais de imigração estivessem, assim, na porta do aeroporto, pra ver o teste do Covid e tal, e me pedisse mais alguma documentação, aí eu teria essa documentação. E aqui são as cartas convite antigas. As cartas convites do meu namorado antiga. Aqui são três cartas convite. E tem também, gente, o papel de residência dele, comprovando que ele tem residência, que ele tem a moradia, que tá tudo direitinho. Só no nome dele, não é no meu nome, tá? E a declaração de residência que eles pedem pra o parceiro que está entrando, né, ter. Então, essa declaração de residência, eu preenchi com os dados dele, eu pedi pra ele assinar, então ele assinou, me enviou, eu imprimi tudo coloridinho. Eu não... aqui eles pedem pra abrir uma... reconhecer firma no cartório. Eu tentei ir, mas eu tentei mesmo já sabendo, já quase com a certeza de que não iria dar, porque era a assinatura dele que tava, não a minha, então eles não aceitam abrir firma de uma pessoa que não está presente pra assinar. Tudo bem, mas eu tentei, né? E mesmo sem abrir firma, eu tendo preenchido os dados dele, né, pedi pra ele assinar, ele assinou, eu trouxe. Então eu pensei, nossa, eu vou levar qualquer coisa, um documento a mais que pode me ajudar. Se não ajudar também, não custa nada levar, não é um peso também tão pesado. E aí eu trouxe também o passaporte dele impresso e o cartão de identificação, o RG. O RG dele, o RGA... é o RG pra gente, né, mas é o cartão de identificação europeu. Então eu coloquei tudo aqui juntinho, coloquei grampeado, o grampozinho com as informações dele. Isso aqui só foi olhado lá no check-in da TAP, em Fortaleza, na imigração, eles vão olhar isso aqui. Então vamos lá falar de imigração, né, gente? A tão esperada passagem na imigração, gente, como é que foi? A minha viagem foi ótima, assim, com a TAP, foi bem tranquila, de Fortaleza até Lisboa, né? Chegando em Lisboa, tinha... até que tinha muita gente, assim, na fila da minha imigração, pensei que ia ter menos pessoas, pelo fato de não ter tanta gente viajando. Eu tinha uma hora e meia só pra pegar o próximo voo pra Berlim, mas foi bem tranquilo. Eu fiquei só um pouco nervosa, assim, durante a minha, né, a minha espera ali na fila, mas quando chegou o próximo da minha vez eu já tava tranquila. E os oficiais também me passaram assim, só por ver, assim, o roxinho deles me passaram mais confiança. E quando eu cheguei, eu tava assim, tão assim, além, eu não tava nem ali, só o corpo presente, a minha mente tava não sei nem aonde, gente. Quando eu cheguei, eu entreguei meu passaporte com o exame do Covid, né, o exame negativo, o PCR negativo, e... É... que mais? Foi. E o cartão tava dentro do passaporte também, o cartão de embarque. E aí ele pegou, assim, o exame, ele nem olhou, ele pegou o exame que tava dentro, ele só colocou assim, em cima lá, no balcão, e olhou o meu cartão de embarque, aí ele falou, você tá fazendo conexão pra Berlim? Respondi que sim. E ele falou, você tem residência em Berlim? Eu falei, não. E eu tava assim, tão além, eu não tava nem ali presente, assim, a mente, porque eu já devia ter falado, estou indo visitar o namorado, só que eu acho que não sei se era um pouco de receio de falar, sabe, ele falar um não, não sei. Aí ele perguntou, e então? Você não tem residência em Berlim? E então? Aí eu falei, tô indo visitar o meu namorado. Aí ele falou, tem na documentação? Você tem documentação? E ele já tava com a pasta aqui no braço, né? E eu falei, sim. Aí tirei esses documentos principais, que eles olharam lá no check-in da TAP lá em Fortaleza, e dei pra ele. Ele olhou por alto, assim, esses que eu mostrei pra vocês por último. O que ele mais olhou foi a declaração de relacionamento, que eu acho que ele nem conhecia esse documento, porque ele olhou pro colega dele, que tava do lado, e falou, falou, olha, uma declaração de relacionamento. Tipo assim, nossa, não sabia nem que existia esse documento. E aí ele só carimbou meu passaporte e desejou boa viagem. Assim, maravilhoso. Eu amei. Tipo, não teve problema nenhum. Esse documento de moradia, essa declaração de moradia conjunta, ele nem olhou. Eu chegando no aeroporto de Berlim, na entrada do aeroporto, tinha a imigração, como esperado, né? Mas eles estavam olhando só o teste do Covid. O meu teste, eu nem me dei conta, mas... Eu não tinha me dado conta, mas eu fui me dar conta na hora que eu tava mostrando pro oficial, que não tava em inglês, só tava em português. Mas, graças a Deus... E eu tinha pensado tanto, não esquecer de pedir em inglês, e eu não esqueci, eu pedi em inglês. Só que o laboratório me trollou, gente. Me mandou só em português, eu tava tão assim, na espera, na expectativa por esse teste, que eu nem me dei conta que não tava em inglês, só tava em português. Então, eu só fui ver na hora que a imigração de Berlim pediu pra ver. E aí, eu vi que não tava, mas aí ele entendeu que estava negativo, que era negativo, e deixou passar. Nessa hora, assim, foi a hora que eu parece que eu tava andando nas nuvens, parece que eu nem tava ali, não tinha nem caído a ficha ainda, que eu não tinha conseguido entrar, e que tinha dado tudo certo. Aí, vocês me falam, Luna, mas você é meio louca, por que que você foi direto, foi um voo direto, sem a declaração de residência, e sem a declaração de residência, assim, como eles pedem, né, que tem que ter e tal, documento direitinho, só preencher com os dados dele, ele assinou e tal, e não tava nem reconhecido firma. Eu tinha duas opções, gente. Ou eu tentava, ou eu arriscava com os documentos que eu tinha, e eu vou mostrar pra vocês os restantes documentos que eu trouxe, ou eu iria trocar, fazer a troca da data, da passagem, porque eu já tinha trocado duas vezes a passagem, desde setembro de 2020. Então, eu tinha comprado pra setembro, e aí eu fui trocando, eu tinha trocado duas vezes, então, eu não paguei, uma vez foi a TAP que trocou, que cancelou o voo e remarcou, a outra vez fui eu, porque tava nessa de não poder entrar, os casais não casaram e tal, eu mudei pra dois meses depois, que foi exatamente o dia 30 de maio, e dia 12 mudou as regras, então, graças a Deus, melhorou mais a situação, abriu mais uma brechinha ali pra mim, e se eu mudasse a data pra mais pra frente, ou se eu mudasse o meu roteiro pra outro local, e pra fazer quarentena no outro local, eu iria gastar muito mais, eu iria gastar mais de 3 mil reais pra trocar a data e o roteiro, eu iria gastar com hospedagem, eu iria gastar um dinheiro absurdo, então, já que era pra eu pagar praticamente uma nova passagem, caso que a troca seria o valor, mais de 3 mil reais, é o valor de uma nova passagem, então, se era pra mim comprar uma nova passagem, então, que eu comprasse, se no caso, eu voltasse pro Brasil, então, não custaria nada eu tentar, já que eu teria ali já a passagem na mão, então, foi isso que eu fiz, graças a Deus, eu super certo, eu vou mostrar pra vocês os outros documentos que eu trouxe, mas, não precisaram, mas, eu trouxe sim, as fotos que eles exigem, né, tem que trazer, só olharam também as fotos lá no, lá no check-in, da TAP lá em Fortaleza, o meu cartão de embarque que eu ganhei lá, então, isso não é um documento, assim, o que eu trouxe, né, que todo mundo já vai ganhar o seu, isso aqui é a cópia do meu passaporte, achei esse meu passaporte, o extrato do cartão de crédito, internacional, aqui é um e-mail, falando sobre a gente poder passar, fazer a escala em Portugal, esse é um seguro de viagem, só de viagem, não de saúde, mas eu tenho também o seguro de saúde, esse aqui, esses são os, as passagens antigas, das viagens passadas, das minhas primeiras viagens pra cá, o extrato da minha conta poupança, com valores e tudo explicado direitinho, também não foi preciso, mas eu trouxe, o meu seguro de saúde, que é válido por um ano, e que eu ganhei, por comprar passagem da TAP com o meu cartão de crédito Mastercard, então, eu já mais um dia pra vocês, se vocês puderem comprar com Mastercard, vocês vão ganhar, o seguro de saúde, válido por um ano, na Europa, e aí tem o seguro em inglês, e em português, tá, esse aqui é mais do seguro, é muita folha, muito papel, e aqui eu ainda trouxe uma, uma cartinha, um cartãozinho, da minha sogra, e do meu sogro, só pra mais assim, caso desse algum, alguma, alguma coisa assim, errada, né, e eu fosse, e eles fossem falar comigo e tal, seria mais um documentozinho pra eles verem, que é tudo muito lindo, é, que eles não poderiam me deixar voltar não, gente, e eu espero que vocês, consigam também, entrar, consigam estar junto, com o amor de vocês, né, e que dê tudo certo, enfim, o vídeo ainda ficou longo, por mais que eu tenha tentado, falar rápido, resumir, mas, resumidamente, a viagem foi, uma maravilha, eu, no outro dia, era o meu, foi o meu aniversário, dia primeiro, eu cheguei dia 31, no dia primeiro foi meu aniversário, eu tive uma, uma festinha surpresa, feita pelo meu, o meu namorado, mas já foi só entre mim e ele, claro, já que a gente não pode receber visita, porque a gente teve que fazer quarentena, gente, eu tô fazendo quarentena ainda, né, gente, eu fiz o teste do Covid novamente, com 3 dias, e deu negativo, né, graças a Deus, como previsto, e graças a Deus é tudo certo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida, deixem, me deixem aqui nos comentários, ou, vocês podem também estar indo lá no meu Instagram, que está aqui abaixo do vídeo, tá, é só tocar no link e ir lá, e falar comigo no privado, ou se quiser me conhecer mais, se quiser saber como que é a minha vida aqui na Alemanha, conhecer mais sobre mim, sobre a Alemanha, vocês podem também estar me seguindo lá no Instagram, um beijo grande, tchau, 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 Tchau,